Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Prepare-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma. Levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos. Renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos, vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024, teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida. Evangelizando o mundo e transformando vidas. O Senhor é minha rocha, só Ele salva. Nada vai me separar do amor do Pai. Nada vai me separar do amor do Filho. Nada vai me separar do Espírito Santo. Está em mim. Eu amo sim. Estou debaixo das promessas do Senhor. Ele mandou um quarto homem ao meu redor. E há de que tocar no ungido de meu Pai. Seria melhor lançar-se ao mar. O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza. Com Ele estou protegido. De seu peito sem pesar. O meu Deus é eterno maligno. Eita glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, minha pretinha, Pai do Senhor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Povo de Deus. Família Pão da Vida. Dovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus está aí, ó, viu? Contemplando cada um de nós. Deus abençoe. Muito bem, amados, queridos de Deus. Nós vamos pedir a você para se inscrever. Dar o like e compartilhar esta oração da manhã. Nesta oração da manhã nós vamos falar sobre o nome de Deus, Jeová-Giré, que quer dizer Deus proverá. Se formos olhar aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 14, essa palavra foi proferida por Abraão no Moriá, né? Quando naquele momento Abraão levou seu filho, a palavra diz, pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová-Giré, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Aleluia. Essa palavra, o Senhor proverá, Abraão disse para seu filho Isaac. Quando ele chegou ali, Deus ordenando a ele que sacrificasse seu filho. Imagina aí, o filho do amor, o filho da velhice. E quando Isaac diz, pai, cadê o... É, aqui está a lenha, está o cutelo. Cadê a ovelha? Está o fogo, está tudo, mas cadê... Cadê o cordeiro? Isaac não sabia que o cordeiro era ele. Aleluia. E Abraão com o coração apertadinho, mas cheio de fé disse... Deus proverá. Deus proverá para seu cordeiro. Glória. E do céu Deus bradou. Abraão, não faça mal ao seu filho. Eu queria saber se você me era obediente e agora já o sei. E lá estava o cordeiro, a provisão de Deus. Glória a Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje, nessa palavra antes da oração, falar sobre a provisão de Deus. Deus é fiel e ele providencia tudo o que nós precisamos para viver, amados. Nós podemos confiar em Deus na sua providência o tempo todo. Deus é quem nos dá vida, alimento, empregos, amigos. Deus cuida de todas as criaturas da terra. Mas a providência de Deus vai mais além disso. Deus nos providenciou a salvação. Através do seu amado filho Jesus, ele nos dá alegria e força para resistir ao pecado e derrama bênção sobre nossas vidas. E é sobre essa provisão, essa providência que nós vamos ler alguns versículos para falar o nosso coração. Veja o que disse Jó no capítulo 10, no versículo 12. Que palavra para um homem que estava passando por tantas lutas, né? Veja aqui o que está escrito Jesus falando em Mateus 6, versículos de 30 a 33. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã e é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Aqui Deus está dizendo assim, se Deus alimenta toda a terra, toda a natureza, não vai alimentar vocês, não? Que são imagens de semelhança dEle. Aleluia! Olha o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Timóteo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provei ricamente para a nossa satisfação. Isso, irmãos, é uma grande verdade. Quantas pessoas acreditaram tanto na riqueza, no que possuíam e hoje estão sem nada? É verdade ou não é? Verdade. É difícil você perguntar a alguém, você conhece alguém que tinha as coisas e hoje não tem mais para ele dizer que não conhece? Geralmente conhece. Salmos 78, versículos de 19 a 22. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a alga brotou e jurou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir da carne o teu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ele levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Duvidaram da provisão de Deus, e Deus não gostou, e a sua fúria se acendeu. É por isso que o crente tem que crer em Deus. Eu creio, Deus, eu creio. Porque do contrário, você não vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Segundo a Coríntios, capítulo 9, versículos 8, 9 e 10. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente aos que semeiam, e o pão aos que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aqui Deus está falando da recompensa dele para quem ajuda a obra dele. Louvado seja o teu nome. Para quem ajuda a semear. Por exemplo, você é dizimista da pão da vida. Oferta nessa obra. E nós lançamos a sua semente. E colhemos as almas para Jesus Cristo. Esse lançamento da semente, esse colher, você é recompensado. A palavra está dizendo que Deus multiplicará na sua vida. É isso que Deus está dizendo, que Ele tem recompensa. A palavra de Deus diz em Hebreus 6.10, Deus diz assim, olha, eu sou Deus que recompensa. Salmo 104, versículos 14 e 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que Ele faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Aqui Deus está dizendo, sou eu que dou a providência. Se você plantar e Deus não abençoar com a chuva, não vai acontecer nada. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então Deus, Ele é quem faz o crescer. Por isso que Paulo disse, eu planto, a Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Nós temos que entender isso, irmãos, para vivermos melhor. Quantas pessoas não tem, que não semeiam, mas também não colhem. É verdade. Que não ajudam a obra de Deus, mas também não tem galadão, não tem recompensa. Tem muita gente que poderia ser muito abençoada e não são. Aleluia. Porque não aproveita a oportunidade para fazer aquilo que Deus determina no seu coração. Verdade. Nós vamos orar agora. O Vado seja o Teu nome. E nesta oração nós vamos agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes desta obra, que provém para esta obra e Deus provém para eles. Daqui a pouco nós vamos estar na casa do Pai. Aleluia. Fazendo almoço para 200 moradores de rua. E eles vão estar se alimentando, matando a sua fome, bebendo alguinha gelada. Hoje nós vamos levar também um chocolatezinho para eles. Tudo isso é a sua semente. É o seu dizimismo, é a sua oferta. Aleluia. É a recompensa que Deus dá através do seu amor. E nós queremos agradecer nesta oração. Sim, é Deus. Queremos dizer, Pai Santo, Deus amado, a nossa oração é para pedir bênçãos. Sim, meu Pai. É Deus, pedir a recompensa para os dizimistas, para os ofertantes desta obra. Sim. Pai, eu sei que tem muitos filhos e filhas que amam esta obra, Deus. Sim. Ama pregar a Tua Palavra, abrir igrejas, dar de comer ao faminto, Deus, alimentar as crianças, os pobres necessitados, os moradores de rua. Senhor, eles acolhe a todo este povo e faz a Tua obra através dos seus dizimos e suas ofertas. E o Senhor que vê todas as coisas, tem observado isso aí dos céus. E a nós, Pai, que somos ousados como instrumento para que esta obra aconteça, nos resta agradecer pelas pessoas que o Senhor tem levantado para fazer a obra junto conosco. Sim, Pai. Pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, Deus. Muitas famílias, muitos moradores de rua são agraciados. E nós queremos, Pai, agradecer. Sim, meu Pai. Agradecer, Pai querido, ao irmão Ricardo, à irmã Anne, que trouxe também roupas novas para eles, Pai. Agradecer, Pai, ao irmão Rayon, irmã Morena Costa e tantos outros irmãos que semeiam nesta obra. Os teus filhos e filhas, Senhor da igreja de Londres, os irmãos da Europa, dos Estados Unidos e vários estados do Brasil e de outros países, que mandam o seu amor em forma de dinheiro, de oferta, de dízimo, para que a fome seja saciada, a sede seja saciada, para que eles possam ter roupas dignas, calçados dignos, para que possam receber medicamentos, assistência, para que o leite chegue à mesa da criança pobre, o alimento chegue, Senhor, à mesa da família carente. Ah, Paisinho querido, Deus amado, eu estou aqui como pastor do teu rebanho, profeta do teu reino. A pastora Jossa Neto está aqui com uma apacentadora, pedindo, Deus, recompensa teus filhos e filhas, que foram chamados pelo teu Santo Espírito para ajudar esta obra, Deus. Recompensa, Deus, enche-os da tua santa e maravilhosa presença. Derrama das janelas dos céus, meu Pai, bênçãos sem medidas, que eles possam se sentir recompensados e alcançados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, os que têm votos e propósitos com esta obra, com a casa do Pai. Abençoa, Deus, os que oram, os que já compreenderam, Deus, que esta obra, com todo o amor que ela tem, é uma obra, Deus, que nasceu no teu coração, por isso vem aqui, Deus, eu venho pedir em nome de Jesus a tua recompensa sobre a vida de todos eles. Abençoa, meu Pai, protege e guarda, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Paisinho querido, amém, glória a Deus. Muito bem, amados, nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo carinhoso, estamos aqui com a camisa. Festividade de hoje, dois anos da Pão da Vida Jardim. É, estivemos ontem no Pão da Vida Jardim, já com o pastor Atos, o pastor Amilai, uma festa maravilhosa. Glorificamos a Deus por aquele culto tão abençoado e deixamos aqui o nosso abraço e os nossos parabéns para a Igreja dos Jardins do Belo Horizonte, que está completando o aniversário. Beijo! Fica na paz. Inscreva-se, dê o like e compartilhe. Deus abençoe. A compartilhar Cantar, cantar Amar, amar